Eu sou vocês e eu sou a Wala E vocês sabem onde estão nossos amiguinhos? Esses são nossos amiguinhos Eu não sei o que aconteceu com nossos amiguinhos Vamos falar as cores Azul Black Azul Verde Amarelo e El Vamos começar Azul Vou procurar aqui Quem é esse, Lolo? A Peppa Uau, põe ela lá, Lolo Vamos achar outro Depois a gente termina de tirar a massinha Tá bom Põe lá Isso Azul Azul Blue Vou abrir Outra Peppa Mãe, é o George E George A gente tem uma camisetinha dele É, parece que a gente cheira a sua vida, né? Uhum O meu amarelo, vou começar Ex Li A gente tem uma camisetinha dele Eu tô matando Olha E assim Esta é a capsa Calma! Por que? Eu estou lá com a minha mão também O que é essa mãozinha? De que é essa mãozinha? Eu não sei, vamos procurar? Vamos! O Richard é pessoal! E aí Hoje eu estou lá com uma peça Deixa-me obter um sapato O Gostadinho O Gostadinho O Gostadinho É o Gostadinho O Gostadinho Aê, Lolo! Que legal! Acabou? Acabou! Dá tchau pra galerinha! Não tem tudo! Não tem problema! Dá tchau pra galerinha! Tchau, galerinha! Deixa o nosso like! Tchau! Vou brincar! Gente, se inscreve no canal! E bora lá!